Eu vim do mundo racional, daqui, trazer essa mensagem para todos passarem a se conhecer e saber como voltar ao seu estado natural. Já vim com o raciocínio desenvolvido, porque se eu fosse filho aqui do chão, só pensava e imaginava. Mas eu vim daqui, do mundo racional, com o raciocínio já desenvolvido, trazer essa mensagem para a humanidade, porque chegou a fase do terceiro milenio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da racionalização dos formos. Salve. Salve. Porque quem conhece cultura racional está salvo. Quem não conhecer vai virar bicho. Salve. 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 Legenda Adriana Zanotto